Moreno Fiquei sem jeito E ele me acolheu Junto ao peito E foi nos braços Desse moreno Que eu forroseei Até o dia clarear Oi, 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 oi Me encontrei com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Fiquei sem jeito E ele me acolheu Junto ao peito E foi nos braços Desse moreno Que eu forroseei Até o dia clarear Oi, 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 oi Me encontrei com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Eu não me chao Eu não me acho